Olha, bandidos estão usando o nome da Defensoria Pública para aplicar golpes. Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente para contar que tipo de golpe e quem são essas vítimas. Fica aqui uma prestação de serviço para você, hein? Conta aí, Pathy. Pois é. Atenção, né, Manu? Mais para esse novo golpe aí, dessa vez, de gente utilizando no nome da Defensoria Pública aqui do Estado de Goiás. Essa mulher procurou, inclusive, a Defensoria Pública para denunciar que tinham bandidos ali, tentando tirar dinheiro dela. Quem vai contar essa história melhor para a gente é aqui o Bruno Malta, que é de Defensor Público, né? Aqui da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Bruno, conta para a gente, por favor, como que foi esse golpe, como que chegou até vocês e qual o alerta que vocês trazem. Bom dia. Bom dia. Bom, no dia 31 de outubro, nós fomos informados por uma assistida da instituição que havia sido procurada por uma pessoa se passando por uma servidora da Defensoria Pública, exigindo o pagamento de duas guias, de dois boletos, para que ela pudesse, então, receber uma indenização a que ela teria direito em decorrência de um processo ajuizado pela Defensoria Pública. Ela desconfiou por algumas inconsistências de informações e acabou procurando o nosso atendimento para se certificar da legalidade, da validade dessa cobrança. Foi quando nós percebemos que se tratava de um possível erro, de uma fraude, né? Então, nós alertamos a população que todos os serviços prestados pela Defensoria Pública são gratuitos. A Defensoria Pública é responsável por prestar o serviço de assistência jurídica integral e gratuita, portanto, não há nenhum tipo de cobrança por parte de defensores, defensores ou servidores da Defensoria Pública. A Defensoria Pública acionou a Polícia Civil, essa vítima também foi orientada a isso. Qual a orientação para quem for vítima ou sofre essa tentativa de golpe? Sim, a Defensoria Pública Geral comunicou o fato à Polícia Civil, que instaurou um processo de investigação, e o alerta que fica à população é que desconfiem desse tipo de cobrança, considerando que os serviços são gratuitos, conforme assegura a Constituição Federal, procurem os nossos canais oficiais de atendimento ou as nossas unidades para certificar em relação à validade ou não dessas cobranças. Desconfiem e denunciem. Agora, pode ter ocorrido vazamento de dados ou não? São processos também públicos ali que o bandido pode ter acesso a alguns dados pessoais da pessoa. Exato. Os processos judiciais, em regra, são públicos. Portanto, esses dados podem ser acessados por qualquer cidadão que tenha acesso ao sistema de processo judicial digital. Na dúvida, procure a Defensoria, procure a Polícia Civil, mas não faça pagamento nenhum. Exato. Desconfie desse tipo de pagamento, não efetue nenhum pagamento de imediato e procure se certificar em relação à validade dessa cobrança. Muito obrigada pelas informações. Manu, até agora foi uma denúncia, uma denúncia que foi feita à Defensoria Pública, mas com a notícia sendo divulgada, outras pessoas podem perceber que também foram vítimas ou tentaram tirar dinheiro delas e podem, então, procurar principalmente a Polícia Civil para registrar essa denúncia e também comunicar à Defensoria Pública que vai tomar as providências devidas aí, Manu. Obrigada, Pátia, pelas informações ao vivo aqui para a gente. Claro, em qualquer tipo de suspeita, né? Acha que caiu no golpe ou caiu de fato no golpe, não tenha vergonha, né? Comunique à Defensoria Pública. Isso tem que ser denunciado, independentemente do tipo de golpe que você foi vítima, para que a polícia, por exemplo, tenha conhecimento de que maneira esses criminosos agem.